Eu me temerei, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Eu me temerei, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em te confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que é dimensão, que um dia voltará, o céu pra nos buscar, a ser que reinará, aleluia. Jesus, a minha salvação, a ti me referiu, siga o teu lado, estou, derrubando as mãos, nada a descer. Oh, 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 thing, o céu pra nascer, oh, 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 oh. Só em Ti confiarei, eu nada perderei Em frente eu irei, pois eu sei quem me deixar Deus te apontará, o céu pra tudo estar A fé te reinará, aleluia Nem te confiarei, eu nada perderei Em frente eu irei, pois eu sei quem me deixar Deus te apontará, o céu pra tudo estar A fé te reinará, aleluia Deus te apontará, o céu pra tudo estar A fé te reinará, aleluia Deus te apontará, o céu pra tudo estar Deus te apontará, o céu pra tudo estar Deus te apontará, o céu pra tudo estar Senhor Jesus, vem Jesus, para nada orar, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, para nada orar, vem Senhor Jesus, Ei, Jesus, ei, Jesus, para a glória, ei, Senhor Jesus, ei, Jesus, ei, Jesus.